O empréstimo de Cuba eu não sei dizer exatamente, Presidente. É 3,6 bilhões! É muito dinheiro! É dinheiro demais! Vê esse vídeo agora o nosso Bobô explicando o que aconteceu. Vamos ver agora aqui no canal Mito na TV. O empréstimo de Cuba eu não sei dizer exatamente, Presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo do Trabalhador como no empréstimo. Não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. O valor corrigido do dinheiro para Cuba, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso. De valor emprestado, sim. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar pra gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Venda de charuto doméstico. Então, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba e apenhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder... 3 bilhões e 600... Póra, porra... É uma gocareta! Hehehe 1000 AHHHH HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA